Michelle Bolsonaro pode ser presa a qualquer momento. Esses cheques que apareceram na conta dela, no valor muito acima do que a gente imaginava, eles não conseguem explicar. Bolsonaro inventou uma desculpa que era um empréstimo, só que o empréstimo que ele disse que fez pro Fabrício Queiroz ele também não declarou em lugar nenhum, não apareceu esse dinheiro na conta dele, achava que era 24 mil, falou que o empréstimo era de 40, mas o Queiroz depositou 72, eles não têm como explicar. E a esposa do Flávio Bolsonaro, tudo que está envolvido com o Flávio Bolsonaro também envolve a esposa, porque ele lavava o dinheiro com imóveis, e os imóveis são de um e são do outro. Então, se o Flávio Bolsonaro ocultava patrimônio, ela também ocultava. Se ele lavava dinheiro, ela também lavava. Michelle Bolsonaro e a esposa do Flávio Bolsonaro, as duas podem ser presas a qualquer momento. Eu vou explicar isso com calma pra você. Vem comigo. Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Eu estou aqui todos os dias. Pode vir sempre que tem vídeo novo pra você. Se você gosta de transmissão ao vivo, tem live às 10 da manhã, todos os dias, só domingo que não. E à noite, todas as noites, às 19 horas, venha pra participar. Você é convidado. O dia que você vier, você vai gostar. Vem à noite aí pra gente conversar, ou de manhã. Eu te peço só pra você se inscrever no canal. Se você puder fazer até agora, você já se inscreve no canal. Você não tem ideia do quanto ajuda. Faz agora. Se inscreve no canal. Dá um cliquezinho e se inscreve. Se você quiser contribuir, você pode ajudar no Apoia-se. O link tá na descrição do vídeo. Você dou o valor que você quiser, mas aí é a seu critério. Tá bom? Olha, as pessoas não estão percebendo uma coisa. Tem um detalhe muito importante nessa história de rachadinha, de cheque, de Michele Bolsonaro. As pessoas não estão percebendo uma coisa. Esse patrimônio todo, esse dinheiro que tá aparecendo na conta da Michele, é fruto de toda a corrupção e todo o roubo que tava acontecendo lá no gabinete do Flávio Bolsonaro. A investigação do Flávio Bolsonaro momentaneamente está parada. Vocês lembram daquela manobra? O juiz Flávio Itabaiana tava investigando, quebrou sigilo, mandou invadir a loja da Copenhagen, mandou fazer busca e apreensão. Ele fez um diabo contra o Flávio Bolsonaro e ele já tá com tudo desenhado. Ele já traçou o caminho do dinheiro, o que que acontecia naquele gabinete. Ele já tem tudo na mão. A denúncia está pronta. A hora que ele ia apresentar a denúncia, eles conseguiram uma manobra. Flávio Bolsonaro tinha uns amigos lá que falaram assim, ah, mas ele era deputado. E como deputado, ele tinha direito a foro privilegiado. Então tem que sair da primeira instância, tem que ir pra lá. O que é um absurdo. O STF em 2018 já tinha decidido que o foro privilegiado vale durante o mandato e pra situações que aconteceram em função do mandato. Acabou o mandato, acaba o foro. Então não existe essa conversa de que lá atrás eu tinha foro, então... Não. Não tem. Ele tem que ficar na primeira instância mesmo, apesar dele ser senador. Então agora, esse processo vai ter um recurso lá no STF, porque o Ministério Público está falando. Não é lá em cima no foro privilegiado, não. É na primeira instância mesmo. E vai voltar. Vai voltar pra primeira instância. Isso vocês podem ficar tranquilos. Ele conseguiu ganhar tempo com isso, né? Porque o Márcio Pacheco, que é um outro deputado que está nessa mesma investigação, na Operação Furna da Onça, já teve a denúncia apresentada. A denúncia do Flávio Bolsonaro estava pronta pra ser apresentada. Com essa manobra, ele conseguiu parar a investigação. Ele parou a investigação, mas os dados já existem e estão começando a ser revelados. Inclui esses cheques que o Queiroz depositava na conta da Michele Bolsonaro, que a gente achava que era 24 mil, mas que são 72 mil reais. Jair Bolsonaro disse que isso era por causa de um empréstimo de 40 mil. Não é nem 24, nem 40. São 72. Eles não têm como explicar esse valor. Era aquela versão que eles deram. Não serve. E agora, com essas investigações, voltando a andar, tudo na mão do Flávio Itabaiana, de novo, ele oferece a denúncia e a situação é muito séria. Porque o Flávio Bolsonaro, ele ainda consegue manobrar alguma coisa na justiça, porque ele fala assim, eu era deputado, eu sou senador, ele começa a inventar umas desculpas lá. Mas e a esposa dele? E a Michele Bolsonaro? Elas não têm nada a ver com a política. Elas não têm para onde correr. Todos os crimes do Flávio Bolsonaro, a esposa também está, porque o dinheiro da rachadinha, ele lavava com imóveis. Então ele pegava esse dinheiro de rachadinha e comprava imóveis para lavar dinheiro. Então se ele tem um patrimônio muito acima do que ele deveria ter, a esposa também. Se ele lavava dinheiro, a esposa também. Se ele ocultava patrimônio, a esposa também. Se ele tinha uma organização criminosa, a esposa dele é parte. Então na hora que for apresentada a denúncia, muito provavelmente a esposa está junta nessa denúncia. Ela já até prestou depoimento. Ela já prestou depoimento nesse inquérito das rachadinhas. E Michele Bolsonaro também vai constar, porque o Queiroz depositou dinheiro para ela também. Jair Bolsonaro só não aparece porque ele é presidente da República. Ele não pode ser investigado. Durante o mandato, ele não pode. Para você investigar, você tem que fazer o processo de impeachment. Você tira ele da cadeira de presidente, o presidente não pode ser investigado. Então você afasta, tira ele da presidência e julga. Aí se ele for inocente, ele volta. mas enquanto presidente, ele não pode ser investigado. Por isso que o nome dele não aparece. Mas tanto a Michele Bolsonaro como a esposa do Flávio Bolsonaro, elas estão a um passo de ser presas. Presas realmente, porque a hora que a denúncia vier, elas não têm onde se segurar. Eles têm essas desculpas farrapadas e nem essas estão colando. Essas do foro especial, o Flávio Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento. Então, se puder prender o filho do presidente, pode prender a Nora, pode prender a Michele Bolsonaro. Ah, mas ela nem é mais tão esposa assim. Já dizem que eles não estão mais juntos, que o casamento é de aparências. Não importa se eles estão juntos no matrimônio, eles estão juntos no crime. Você entendeu? A situação é nessa organização que é a família aí, essa familícia, eles estão juntos até a alma. Então, ele precisa tentar salvar a esposa sendo esposa de fato, não? Mas ele precisa tentar salvar porque se deixa ela solta, ela presa, e se ela resolve falar? Ele precisa proteger esse pessoal para que esse pessoal não fale. Jair Bolsonaro tem sérios problemas se esse pessoal começar a falar. não devem falar, mas é complicado. Você entende que a situação é muito séria? Esse juiz Flávio Itabaiana, ele é muito rigoroso, ele é de uma família de desembargadores. Então, assim, são quatro gerações, ele é a quarta geração de desembargadores. Antes dele, todo mundo chegou até a segunda instância, foram desembargadores. Ele tem o sonho de também ser no mínimo desembargador, como todo mundo na família dele. Então, ele é muito rigoroso, não tem nada de errado nos processos dele, são modelos, porque ele quer chegar lá como todo mundo na família dele chegou. Você espreme, torce os processos, não tem um erro, não tem nada, não tem uma vírgula e está muito bem traçado. O que que acontecia no gabinete do Flávio Bolsonaro? O pivô de tudo é Fabrício Queiroz. Quebrou o sigilo bancário dele, apareceu tudo. Apareceu que ele contratava pessoas. Entre essas pessoas, ele contratou a mãe e a esposa do Adriano da Nóbrega, do escritório do crime. Olha o perigo disso. Contratou a mãe e a esposa do Adriano da Nóbrega. O dinheiro do salário delas, o dinheiro dos assessores todos, abastecia as milícias, porque Flávio Bolsonaro construía prédios irregulares em áreas de milícia. O dinheiro das milícias voltava para Flávio Bolsonaro através de dois restaurantes que estavam no nome do Adriano da Nóbrega, que ele administrava, a mãe dele tocava, voltava dinheiro por aí, ia para o Flávio Bolsonaro, virava imóveis. Você tem um esquema todo desenhado, já todo montado e não há mais dúvidas. Só para você ter uma ideia, no mandato de prisão do Fabrício Queiroz, é o mandato de prisão do Queiroz. Cinco vezes aparece o nome do Flávio Bolsonaro e cinco vezes aparece como chefe de organização criminosa. A justiça já sabe tudo o que acontecia ali, sabe da ligação com as milícias, sabe que o dinheiro saía, pagava a conta, pagava plano de saúde, pagava a escola. O próprio Flávio Bolsonaro já admite. Essa semana ele já deu uma entrevista falando é, talvez, por ventura, eu tenha pedido para o Queiroz pagar contas para mim. Veja, ele nunca disse que ele é inocente. Tudo que ele tentava fazer era arquivar os casos. Ele nunca tentou provar que ele é inocente. Quando ele viu que não dava mais para arquivar, ele tentou dizer que ele não tinha mais que estar na primeira instância, que ele tinha que estar no foro privilegiado. Mudou de estratégia, ele passou a só querer ganhar tempo. E agora ele não está nem querendo mais ganhar tempo mais. Ele está à espera de um milagre. A verdade é essa. Ele está vendo que fato que vai acontecer. Ele já está admitindo que o Queiroz pagava as contas para ele. Ele já estava admitindo que o Queiroz ficava com o salário dos servidores, mas ele não sabia. Se ele soubesse, ele não admitiria, mas ele já admite que o Queiroz fazia sim. E não dá para entender por que o Queiroz fazia isso e pagava as contas dele e ele não sabia. Não tem por onde escapar. E se não tem por onde escapar, dele, ele não tendo como escapar, a esposa não tem por onde escapar. E depositando aqui na conta da Michele Bolsonaro não tem por onde a Michele Bolsonaro escapar também. E elas não têm a proteção da política. Elas não têm cargos, elas não foram eleitas, elas não têm função nenhuma. Elas são só esposas. Elas podem ser presas a qualquer momento. O próprio Flávio Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento. E Jair Bolsonaro só não é preso agora porque ele é presidente da República. Mas se ele sofre impeachment, se a chapa é caçada ou se acaba o mandato e ele não se reelege, no dia seguinte ele está preso também. Essa era a família que ia acabar com a corrupção. Família ligada ao escritório do crime, família ligada às milícias do Rio de Janeiro, família que o Flávio Bolsonaro tinha uma loja de chocolate que ele não sabe dizer porque que tanta gente comprava lá em dinheiro. Um policial gastou 16 mil reais de chocolate em dinheiro vivo. Olha, é chocolate 16 mil reais. Eu sei que a Copenhague é cara, mais 16 mil reais em dinheiro vivo. Ele não lembra como que ele pagou aquilo em dinheiro vivo. Então assim, não tem mais defesa. A esposa do Flávio vai ser presa. Michele Bolsonaro vai ser presa. Quando? Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Mas entenda, já está desenhado. Não tem por onde escapar. E o Flávio Itabaiana é um juiz extremamente rigoroso. ele é a quarta geração da família dele que é de desembargador de justiça. Ele tem o sonho de ser desembargador e ele o que teve que fazer nesse caso ele fez e você espreme e não pinga nada. Não são os processos do Sérgio Moro que ele torcia a lei, rasgava as leis e agora vai tudo ser anulado. Os casos dele não. Ele é extremamente correto e o Flávio Bolsonaro está ferrado. Atrás dele vai a esposa dele e vai Michele Bolsonaro no mínimo no mínimo porque eles também faziam rodízio de assessores e aí pega a família toda. A situação é desesperadora eles não sabem o que fazer. Repararam que desde que o Fabrício Queiroz foi preso Bolsonaro não passa nem no cercadinho mais? Ele não ataca mais a imprensa? Ele mudou o tom? Ele pouco fala? Não é por acaso não. Não é do temperamento dele é porque a situação é muito séria. Michele Bolsonaro pode ser presa sim a esposa dele pode ser presa sim o Flávio pode ser preso sim é só o processo voltar e vai voltar agora. Voltando o recesso eles vão julgar o recurso do Ministério Público vai sair do foro especial vai voltar para a mão do Flávio Itabaiano e está aqui. A denúncia está pronta já. Está tudo desenhado está tudo traçado. Essa família vai parar na cadeia. Esperem. Mas já deu terça-feira e ainda não foram para a cadeia. Não é novela. Esperem. Porque vai acontecer. Tá bom? Agora no final do vídeo eu vou deixar o nome das pessoas que ajudam o canal lá no Apoia-se que é uma forma de agradecimento. Fechado, meus amigos? Um grande abraço para vocês e eu já fui. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma